Fala galera, aqui é o Renato de Sacara de Anestesia, estou aqui para mais uma sacada para vocês das que eu vou dar no ano de 2019. Fiquei um pouco ausente aí do YouTube, do canal, mas foi para um bem maior, que foi por conta do Anestesia 1, fiquei muito atarefado. Hoje vou falar um pouquinho sobre estratégia multimodal na hipnose, ou seja, fazer com que a gente use outros hipnóticos além de um só, por exemplo, em vez de fazer uma monoterapia, por exemplo, em vez de usar só o Propofol em uma venosa total, dá para usar inalatório e Propofol. Pô, mas Renato, como assim? Eu não uso muito o Benjiazepínico mais, principalmente Anestesia geral, eu abortei o Benjiazepínico. Então eu uso o Propofol, quando eu tenho o BIS eu uso a venosa total, mas quando eu não tenho o BIS eu uso o que? Uma estratégia dupla. O que é? 0,3%, 0,4% de Cevofurano e Propofol, uma dose mais baixa. Aí eu garanto a inconsciência do paciente, mas eu garanto também o que, pessoal? Um despertar melhor, mais rápido. Por quê? Eu estou usando, estou aproveitando o efeito cinético de duas drogas que tem o mesmo mecanismo de ação, praticamente. Obviamente, o Cevofurano, por exemplo, além dele ser agonista GABA, ele atua também a nível de tronco cefálico, a nível de medula espinhal, mas, beleza, mas o mecanismo principal de ação de ambas as drogas são o que? Agonismo GABA, ou seja, são depressores do seu nervo central, que conferem a hipnose, a inconsciência do paciente, enfim. Então, pessoal, se eu uso drogas cinérgicas, o que acontece? Qual é a vantagem de usar drogas cinérgicas? O que é? Você diminui a dose de cada um para ter um efeito desejável, que é a inconsciência, a hipnose durante a Anestesia geral. Beleza. Ah, Renato, mas, pô, eu entendi. Você quer usar, você usa como sinergismo. Beleza. São duas drogas que fazem praticamente a mesma coisa a nível de sistema nervoso central. Sim. Mas qual que é a vantagem? Você usa doses baixas de cada uma delas, só que elas têm mecanismos, vias de eliminação diferentes. Uma eliminada pelo pulmão, o outro eliminado pelo fígado, metabolização hepática. Ou seja, se você usa doses menores, né, de cada uma delas, o que que acontece? Você vai ter uma depuração melhor, mais rápida, no sentido de tempo, né. O fígado vai metabolizar uma quantidade menor de propofol, ou seja, o paciente vai ter uma recuperação mais rápida. Menos doses também de seloflurano, uma eliminação pulmonar mais eficaz, o paciente vai acordar mais rápido. Aí o que acontece? O efeito residual de ambas as drogas vai ser menor. Então, você consegue aí ter uma recuperação muito rápida, uma eliminação rápida de seloflurano, sem aquela ressaca, sem aquele efeito residual, né, de sedativo do seloflurano. Menos incidência de náusea também, porque você está usando uma dose bem baixinha de seloflurano, 0,4, 0,3, 0,5 de seloflurano no máximo. Aí o alvo de propofol, principalmente se você não tem BIS, né, que aí você consegue usar essa dupla terapia. Se você tem o BIS, dá para fazer uma anestesia venosa total, tranquilo, sem precisar usar seloflurano. Mas na maioria das vezes, pessoal, principalmente, pacientes graves, que eu quero ter menos efeitos colaterais de hipnótico, eu uso drozes baixas de duas drogas, inalatório e propofol. E fica muito bom. Por quê? Porque aí você consegue desligar as drogas e o paciente conseguir metabolizar rápido e eliminar rápido essas medicações. E aí você tem um despertar muito melhor. Então, pessoal, a sacada de hoje é a seguinte. Experimentem fazer, usar dupla terapia como estratégia hipnótica, né? Pensando aí numa estratégia multimodal também, você vai ter uma eliminação mais rápida, melhor, menos efeito colateral de ambas as drogas e um despertar muito melhor. O paciente acorda com muito menos efeito residual de ambas as medicações. Então, essa é a minha sacada de hoje. Estratégia multimodal também na hipnose como hipnótico, dupla terapia. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado dessa sacada. Na verdade, para gostar, vocês têm que experimentar, fazer e ver que realmente é bom, funciona, que você vai usar muito menos propofol, vai usar menos servoflurano quando você associa as duas medicações, tá bom? Depois vocês dão feedback para ver se vocês gostaram. Principalmente pacientes graves, limítrofes, você vai ter muito menos efeito colateral se você estivesse usando monoterapia dessas medicações. Então, valeu, pessoal. É isso aí. Fiquem com Deus. Se curtiu o vídeo, dê um like, comente, assine aí o canal para quem não assinou, se inscreva, ative as notificações, o sininho, compartilhe com os amigos e vamos que vamos que esse ano ainda tem muito vídeo pela frente. Um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau. Tchau.